Hoje é dia 5 de maio, dia mundial da língua portuguesa e eu trouxe um poema de Mário Quintana, que é assim Os poemas são pássaros que chegam Não se sabe de onde E pousam no livro que leis Quando fechas o livro Alçam voo como de um alçapão Eles não têm pouso nem porto Alimentam-se em um instante em cada par de mãos E partem E olhas então para as suas mãos vazias Maravilhado, no maravilhado espanto de saberes Que o alimento deles já estava em ti